Desculpa moça, meu estilo é vira-lata A culpa não é minha se seu filho me idolata Tô chafando que tô dando dica pro psiquiatra Bebo sempre manobrando, copo igual agrobata Mike, Big Mike começa! DJ Dunda! Tá porra! Todo mundo acabou pra cima! Quero sentir a vibe! Aí, a voz não tá muito boa, mas acho que dá pra vocês enviarem, né? Vem de novo na humildade Tranquilo, LS, você é um MC de gloss Percebi que no boné tá escrito o boss Até porque é um bagulho que eu já venho desenvolver Cê veio pra ser Hugo Boys e eu vim pra ser Hugo Cabret Se é que cê se entende, essa que é a mensagem E tipo o relógio já funciona, as engrenagens do seu caso já não dá Agora você desce por tudo que cê manda de rima, que dança e tristeza Não é Hugo Cabret, porque eu sou freestaleiro Pena que esse Hugo aqui não é cabreiro E cê falou de boss, vou te explicar uma fita Calma que nas ideias você desacredita Sabe por que no fim sou glorioso? Cê falou de boss, porque eu sou chefão freestyler poderoso E vê se cê entende, aqui que eu sou da máfia Te mato meu parceiro, cê sabe, pega na lábia Pega na lábia, você é poderoso Tá ligado que a rima aqui já ensina Até porque cê é boss Eu começo de baixo e subo Pode chamar de boss, né? Mas não teve nada a ver, sabe que agora eu vou explicar Bagulho é louco, mano, que eu vou é te falar Cê quer tá no topo e agora eu vou te explicar Eu chuto sua base, de lá vou te derrubar Você quer ser base, agora você bebe Pena que você nunca representou a plebe Até porque não deixo eu faço subir o conjunto E quando eu tiver no topo os irmãos vai subir junto Realmente vai subir junto Mas cê tá ligado nessa fita, também prego o conjunto Sabe por que freestyles são em gás? Cê fala até de boss e te mato Baseado em fatos reais Em fatos reais? Agora eu te mato Se é reais, com certeza é um fato Cê fala de conjunto e eu falo na moral Os conjuntos que cê só é, só conjunto habitacional Cito até cavaleiros do zodíaco Vê se entende que agora te dá um ataque cardíaco Você é real, agora que nós vibra Você veio pra ser real e eu vim pra ser doco de libra Vamos lá, família Barulho para as irmãs do Big Mike Eliasen Big Mike L&S Tá parecido, vamos pros jurados 3, 2, 1 1 a 0 L&S Terminou, começa DJ DJ Ai Ei Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver ou quero ver? Sangue Quero ver ou quero ver? Sangue Ei Ei Olha só Você tá ligado, meu talento é pique um plus Eu vou citar uma fita, tá ligado? Na rima cê não seduz Porque minhas rimas aqui nós reproduz Tipo Javari O rum não cria asa Então pega as luz Aí você entende nessa fita, ô camarada? Cê tá ligado que eu chego pulado na levada? Sabe por que meu verso é insano? Você morre congelado, moleque, pode me chamar de camus Congelado, minha levada igual Saddam Falo que o talento é plus Só vou esquecer eu botar o cu, clã Quer que o C-Fest, irmão, não dá pra debater Agora cê me se faça o que eu já vou rebater Cê fala até de libra Eu vou te explicar, libra pra você é moeda Pra mim forma de expressar Aê Cê não entendeu o que é essa visão Cê nunca vai fazer uma rima com o coração Nada a ver cê falando indo improvisado Cala sua boca, mano, cê é um seco helado Você fala até de clã aqui, seu arrombado Só que eu sou Itachi e hoje o seu clã aqui sai adizimado Sai dizimado, você me causa ira Itachi sempre soube que esse cara era traíra Tá vendo só a diferença, chô te explicar Sua tripa é dessa feita, minha tripa é de judá Eu não sou traíra aqui nessa batida Se eu não tivesse dizimado o clã, o seu Altai A aldeia tava destruída Aê Pra quem tá aqui nessa parada Cê sabe, né, mano, que eu chego fazendo fritaleia rima Que é só bolada Você não deixa de ser escroto É só um cara que erra e quer justificar um erro com o outro Então, tá vendo que esse é o certo Se você quer fazer direito, faça com acerto Meu mano, eu faço aqui na sessão Como erro, cê prefere acertar e depois causar destruição Aê, qual que é a fita? Aqui na improvisada de Naruto Assuma que cê manda decorada Não mando decorada Essa daí que foi, moleque Sinceramente, cê não manda rima aqui na tech Não quero destruição, até porque já foi eficaz Foda-se Geral sabe o que eu quero fazer Terceiro, terceiro, terceiro E aí, jurados? Três, dois, um Terceiro, Raul de Família Bate e volta, tudo dois, beleza? Testa o mic aí, mano Testa o mic aí, testa o mic Oh, oh Ei, 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 ei Ele começa? Big Mike começa! Quem quer torcer no roundabout do louco? Grita sangue! Sangue! Aê! Aê! Derruba o guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue! Derruba o guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue! Bandido e destruição Não faço até porque você se ilude No caso eu sou do bem Chama até de Robin Hood Só que você não pensa Sem MC de iFood Cê se vende por missa É o Robin Hollywood Nada a ver, não é Robin E o Hollywood Meu parceiro, cê falou Que se passei é o Robin Hood Mas cala sua boca Meu verso aqui se expande Você não é Robin Hood No meu tênis, escrito Andy Tá tipo o Andy Eu tô tipo Springfield Você é Hollywood Enquanto eu sou Holyfield Aê! Tá vendo que esse é o libel? No cara eu te bato O mandamento da Holly Bible Você é Springfield Na rima que não tem leite Só que eu vim pra matar os playboy Que paga de Springblade Vem ver se você entende Aqui que eu te aniquilo Só que eu sou Pinkblade Matador de vampiro Matador de vampiro No caso cê não dá trabalho Mata o vampiro Só porque só fede a alho Vem ver se você pega Agora cê é otário Blade que cê conhece É o negão do legendário Nada a ver Ei Ei Não Não conheço o Blade Então pode pá Eu sou Magellin Hulk e Magello Te ganho e falo Ah Vem se entende Otário Cala sua boca aqui nessa Nada a ver que cê fala Cê sabe né mano Que eu vou te matar Te ganho e falo Ah Agora arrumou treta Cê me ganha e depois Fala o que? Ah É uma letra Ué Que que tem dia normal nisso Irmão Cê sabe que agora Acenou o compromisso Realmente é uma letra Eu falo Ah Você agora é um arrombado E eu ganho de você Falo Ganho de mais um Ah Lienado Vê se entende Agora Porque você é fraco Sabe né mano Que eu chego fazendo Freestyle E agora que eu me destaco Eee Palmas pra essa batalha Vamos lá Por arma de rima Barulho para as rimas Do Big Michael Liense Big Michael Liense Jurados 3, 2, 1 Big Michael Próxima fase Palmas pra Liense Que representou pra caralho Barulho para os Bom dia E batou a liberdade.